No último editorial do nosso canal, a gente tratou sobre uma dúvida de milhares de analistas políticos e de pessoas, da população como um todo, que acompanham a política. Será que Lula cai ou ele chega ao final do mandato? E ali eu fiz uma argumentação de que o STF entrou numa sinuca de bico. Por quê? Porque o STF, se o Lula tiver uma reprovação muito grande, a reprovação do STF vai em conjunto com o Lula, porque a população tem o sentimento de que o STF é o responsável por Lula estar na presidência hoje. E não é que uma coincidência muito feliz veio agora? Logo depois que eu fiz o comentário, olha só essa publicação. Metrópolis, data folha, pesquisa do data folha, reprovação do STF aumenta para 38%, a aprovação é só de 27%. Olha só, a reprovação do STF, segundo a última pesquisa data folha, era 31%, aumentou 7 pontos percentuais. E isso aqui, esse ano, com o declínio Lula. Então, presta atenção, durante todo o período da gestão Bolsonaro, com interferências do STF e tudo aquilo, a falta de popularidade do STF nunca teve tão grande quanto agora. E isso é reflexo da má gestão do governo Lula, que está interferindo muito, e também de decisões, desmedidas que o STF vem tomando, com o marco temporal, dentre outras. Mas vocês viram que, se Lula continua e continua afundando o Brasil como está fazendo, com políticas públicas péssimas, aumento do rombo, aumento da dívida pública, o STF vai para o saco também. Então, vai perder a popularidade, o resto de popularidade, ainda das pessoas que acreditavam que o Bolsonaro era ruim, já estão vendo, mas não era tão ruim. E aí, vocês vão ver que eu vou trazer uma matéria para vocês aqui, e parece que a mídia está fazendo a meia culpa e começando a se desculpar. Você vai entender o porquê. Olha só, outra matéria. Hoje eu vou tratar de pesquisas, tá? A Folha de São Paulo também divulgou uma pesquisa da Datafolha, que diz o seguinte, satisfação de morar no Brasil sobe de 59% para 74% em um ano. Ou seja, de 59 pessoas que tinham satisfação de morar no Brasil, agora 74% têm satisfação de morar no Brasil. O índice aproximou-se da máxima histórica. O orgulho de ser brasileiro também subiu. Então, segundo a Datafolha, e olha só o quanto isso é interessante, com o Lula, no último ano, o povo está com mais orgulho de ser brasileiro e com mais orgulho de morar no Brasil. E aí o Paulo Eduardo Martins, o Paulo Martins, que é deputado, que fez essa publicação, escreveu o seguinte, Pessoal, o Datafolha mandou avisar que o Brasil virou uma maravilha em um ano. Compreensível, né? Com tanto amor em circulação. Ou seja, ironizando aqui, porque efetivamente é difícil acreditar nessa pesquisa. Dá uma olhada nisso aqui. Depois das eleições, pedidos de imigração de brasileiros crescem. 50%. Logo depois das eleições, os brasileiros estão pulando fora do Brasil, estão sumindo do Brasil. O que teve de gente, eu mesmo cogitei sair daqui do país várias vezes, porque realmente a situação é muito complicada. Então, fatos são esses. Dados, 50% das pessoas estão pulando fora. Ou seja, aumentou 50% o número de pessoas. A pesquisa é essa. Ah, o povo está mais feliz de morar no Brasil. Mas vamos fazer uma pesquisa séria? Vamos ter efetivamente uma pesquisa séria para a gente poder analisar aqui? Ok. Vamos lá. Está aqui na sua mão. Você vai entrar e vai votar. Já publiquei essa pesquisa, tem duas horas. Já tiveram 8 mil votos. Vamos bater aqui 70 mil votos nessa pesquisa aqui. E eu vou voltar para dar o parecer final depois. Mas olha só isso aqui. Segundo o Datafolha, a satisfação de morar no Brasil e o orgulho de ser brasileiro cresceu 74% com o governo Lula, ou para 74%. Após a eleição de Lula, você. E aí, as opções. Estou satisfeito de morar aqui e tenho orgulho. 3% dos brasileiros, ou 3% dos nossos seguidores aqui, escreveram. 3% está satisfeito de morar aqui e ainda tem orgulho do Brasil. 15% está satisfeito de morar aqui, mas não tem orgulho do Brasil. 5% não está satisfeito de morar aqui, mas tem orgulho do Brasil. E 77% dos brasileiros não estão satisfeitos de morar no Brasil e não têm orgulho de morar no Brasil. Você ainda pode votar e esse resultado pode ser alterado. Você entra aqui e pesquisa o doutor Sandro Gonçalves, vai lá em aba Comunidade e dá o seu voto lá para a gente. E aí, você coloca a sua opinião. 77% dos brasileiros não estão felizes de morar no Brasil e não estão com orgulho de ser brasileiro durante a gestão Lula. E o meu voto entra aqui, tá? No 77%. E você? Deixe no comentário e se conseguir entrar lá na enquete e votar, vota. Eu acredito muito mais nas nossas pesquisas aqui do que em pesquisa do Datafolha. Vamos lá, tem mais uma pesquisa, matéria Conexão Política aqui para vocês. O maior índice de confiança nas falas de Lula está entre os menos escolarizados. Novidade alguma? Não. Uma nova pesquisa do Datafolha, também divulgada na noite dessa quinta-feira, pelo jornal Folha de São Paulo, revela a percepção dos brasileiros sobre a confiança no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme a sondagem, 40% dos entrevistados afirmaram nunca confiar nas falas de Lula. Nunca, never, jamais. Enquanto 24% sinalizam confiança constante. Ou seja, 24% diz que tudo que o Lula fala está bem. Ao considerar a divisão por níveis de escolaridade, os menos escolarizados lideram o índice de confiança das declarações do ex-presidente. Aí a minha pergunta para vocês, ou melhor, não vou fazer pergunta, vou fazer uma afirmação. O PT precisa dos pobres, mas os pobres não precisam do PT. O PT precisam de pessoas menos instruídas, mas as pessoas menos instruídas não precisam do PT. Essa é a grande realidade. Então, aí está nítido, né? E eu acho engraçado que você analisa a turma petista aí abusando. Ah, os bolsonaristas é gado a isso. Mas será mesmo? Eu estou vendo que é a turma não esclarecida que está confiando muito mais aí nas falas do Lula. Você concorda comigo? Vamos lá. Outra pesquisa aqui, ó. Essa aqui foi o Oi Luiz, né? Tem um canal no YouTube aqui que fez a publicação dessa pesquisa, né? 57% dos brasileiros estão decepcionados com o Lula. Data Folha. Lula decepciona 57% dos brasileiros. O argumento do Luiz que eu quis colocar para vocês é Os outros 43% não estão decepcionados porque já esperavam uma porcaria. E aí? E aí os comentários, né? Lembrando que se o Data Folha diz que são 57% que estão decepcionados, é porque o número real é 98%. A Sueli Silva veio escrever, mas eu achei que era 100%. Não, não é 100%. Não tem aqueles que o Lula enfiou dentro dos cargos públicos e que ainda não estão decepcionados com ele. Dá 2% da população por aí, no mínimo. Vamos lá, outra pesquisa. Pesquisa não, outro fato aqui. E esse aqui é polêmico, tá? Matéria do Ópera Mundi. O Ópera Mundi é de esquerda, declarada extrema esquerda. E aí, olha só a matéria. Não somos opositores da esquerda. Somos inimigos. Diz Bolsonaro em visita a Milley na Argentina. Matéria aqui é do Ópera Mundi, site de extrema esquerda. Vamos lá. Eu confesso que eu precisei parar, pensar, raciocinar uns... Pelo menos uma meia hora aqui para ver o que eu falaria sobre esse posicionamento do Bolsonaro. se eu criticaria no sentido de que, olha, mas... O Bolsonaro falando que a gente é inimigo, tá dando corda. Ou se eu falava, peraí, o Bolsonaro tá certo. O Bolsonaro tá certo. Infelizmente, o Bolsonaro tá certo. Infelizmente, o Bolsonaro tá certo nessa aqui. Por que que a gente tem que te dizer agora que, realmente, o Bolsonaro tá certo em dizer que a esquerda é inimiga? Porque a esquerda fez o campo virar de guerra. Porque a esquerda trata a direita como inimigo. A esquerda quer a aniquilação total da direita. O Supremo Tribunal Federal fala abertamente que querem extirpar, eliminar, acabar com a extrema direita ou com a direita no Brasil. O Lula falou que tem que aniquilar esse tipo de gente da direita. E lembra quando? Num fato vexatório que, até hoje, a gente não viu as imagens das câmeras de segurança do aeroporto que o Alexandre Moraes dizia que tinha sido agredido. Ninguém acredita mais nessa falácia, né, gente? Vamos ser sinceros que, até hoje, ninguém viu as imagens. Por quê? Se fosse algo que comprovava agressão, meu amigo, já tava na mídia há anos e esse pessoal já tava pegando 17 anos de prisão. Então, não convence. E aí, é simples. Hoje, infelizmente, é uma reação. Você se declarou nosso inimigo. E aí, a resposta do Bolsonaro foi, é, a gente não é opositor mais, agora a gente é inimigo. E, infelizmente, quem tá travando essa guerra não é o Bolsonaro. Não tentem mudar a situação. É a própria esquerda que causa essa guerra, chamando o Bolsonaro pra guerra, literalmente, né? Vamos lá. Mais matéria pra vocês. Vamos dar uma olhada como que essa guerra é travada? Eu mostro pra vocês. Vamos começar da justiça. Essa matéria é do Ceará antenado e diz o seguinte, impunidade. Juíza utiliza entendimento do STF para liberar chefe de organização criminosa condenado a mais de 70 anos. E qual é a justificativa? Calma que eu te explico. Condenado a mais de 70 anos. Condenado. Eu não tô falando de uma pessoa que tá presa preventivamente, não. Tô falando de um condenado. Há mais de 70 anos de prisão, Juracir de Oliveira Silva, conhecido como Jura, vai deixar a penitenciária de alta segurança de charqueadas. Fica no Paraná. Charqueadas para passar a cumprir pena fora da prisão a partir dessa quinta-feira. Ele foi beneficiado pelo uso da tornozeleira eletrônica em decisão da última terça-feira, por causa da falta de vaga no sistema prisional. Ou seja, tá faltando vaga na cadeia. Então, deixa ele solto. Pois é, esse é um entendimento advindo do próprio Supremo Tribunal Federal, do próprio Alexandre de Moraes. Não foi ele, é a primeira instância que deu uma juíza. Mas o entendimento é seguindo o raciocínio dele. E será que o problema é não ter vaga na cadeia? Coincidentemente, há 17 horas atrás, olha essa matéria. O balanço da PGR sobre os atos de 8 de janeiro. Desde o início dos trabalhos, 1.412 pessoas foram denunciadas ao Supremo Tribunal Federal, sendo 1.156 por incitar os atos antidemocráticos. E aí, todo mundo preso enfiou 1.140 pessoas dentro da papuda. Mas aí não tinha um argumento de faltar vaga, não. Aí não tinha um argumento de faltar sela, não. Ué, coisa estranha. Nós estamos falando de um condenado, condenado. Há 70 anos. Por tráfico. Quantas vidas não devem ter sido perdidas na mão desse indivíduo? Tá solto com tornezeleira. E aí, olha isso. Vai se repetir a história do Clezão. O coronel Naime tem pedido de soltura negado por Gilmar Mendes. A defesa havia informado a ação do Estado de Saúde Militar. Está em estado grave. O coronel Naime está seguindo a linha do Clezão. Está seguindo a linha do Clezão. E aí, o que eu digo para vocês? Aqui não é só um cidadão patriota, não. É um militar da PM. Como é que o mundo militar, como é que o corpo militar vai encarar se acontecer alguma coisa com o Naime? Como é que os militares do Brasil vão encarar isso aqui? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou um habeas corpus ao coronel Naime preso pelo 8 de janeiro. No pedido negado ontem, a defesa ressaltou a gravidade do quadro de saúde físico e mental do Naime. Mendes argumentou que, por causa da súmula 606, não é possível admitir o pedido. Isso porque a corte decidiu que um ministro do STF não pode desfazer a prisão determinada por um colega do tribunal. O mesmo ocorreu com o empresário Clérison da Cunha, em fevereiro deste ano. Naquele mês, o André Mendonça não apreciou o habeas corpus e citou a súmula. Um escárnio, uma vergonha o que o André Mendonça fez e o que o Gilmar Mendes fez agora. Uma súmula não pode estar acima do direito à vida e acima do direito à Constituição. E outra questão, existe essa súmula que diz que um não pode apreciar o habeas corpus do outro. Para que o habeas corpus cai na mão de outro ministro, então? Então, já distribua por prevenção. O que é prevenção? Olha, o habeas corpus aqui vai para a mão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Distribua por prevenção, então. Moraes, está na sua mão aqui. Para que ficar nessa novela, nessa dança ridícula, para ser negado e para perder tempo? E outra coisa, o habeas corpus tinha que ter prazo. Apresentou o habeas corpus, o juiz tem tempo para julgar. Não julgou, esse habeas corpus tem que liberar o sujeito. A justiça tem que ser séria. Ah, mas vai liberar muito ladrão, Sandro, vai liberar bandido. Ok. Não estão liberando? Porque uma juíza hoje liberou um cara condenado a 70 anos. Então, habeas corpus apresentou... Está na Constituição, está na lei. Está na lei do habeas corpus. Tem prazo para o juiz analisar. Eles estão cagando e andando por prazo. Então, você vê aqui a diferença que a justiça tem. Vou citar ele de novo. O Luiz aqui, né? Oi, Luiz. Ele escreveu... No Brasil, a justiça tem lado e eu posso provar. E aí, ele citou aqui, ó... Mesmo com o pedido de soltura, 15 presos do 8 de janeiro continuam detidos. E aí, ele cita o caso da juíza aqui, né? Que a juiz alegava falta de vagas em prisão e manda soltar a chefe de facção condenado a 30 anos... A 70 anos. Mesmo com o pedido de soltura, 15 presos. Ó, pedido de soltura feito. Não foi apreciado por Alexandre de Moraes. 15 presos do 8 de janeiro continuam presos. Juíza alega falta de vagas em prisão e manda soltar a chefe de facção condenada a 70 anos. Tá aí, meu amigo. Tá aí pra você ver. Vamos lá. Outra matéria. E agora, a gente precisa fazer uma análise aqui. Será... Será que, enfim... Enfim... A mídia tá caindo na real? Tá reconhecendo, tá fazendo uma meia-culpa e reconhecendo o erro que cometeu? Vamos lá. Essa matéria é do Estadão. Do Fabiano Lana. A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição. Vamos lembrar o seguinte. Não tem nada de sutil aqui, tá? Então, é uma sutil meia-culpa da imprensa. A frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. E quem foi que divulgou isso? O próprio Acute, a turma ligada ao PT. Ou seja, se fizeram de uma fake news gigantesca pra derrubar o mandato do Bolsonaro. Isso é democracia? Vamos lá. Olha isso. Dados divulgados esta semana parecem contradizer o estudo da rede e pensam de piora em condição como a da fome. Segundo o IBGE, o percentual de pessoas em situação de pobreza durante a gestão Bolsonaro caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022. Enquanto a proporção de pessoas em extrema pobreza caiu de 9% para 5,9% neste período. Em 2022, para o IBGE, havia 67,8 milhões de pessoas na pobreza e 12,7% na extrema pobreza. Frente a 2021, esses contingentes recuaram 10,2 milhões e 16,2 milhões de pessoas respectivamente. Ou seja, o Bolsonaro, com a sua gestão, tirou 16 milhões de pessoas da pobreza. 16 milhões de pessoas da pobreza. E aí, tá aqui o Estadão falando, olha, aquela história de que tinha 33 milhões de pessoas na extrema pobreza passando fome, era mentira. Essas pessoas estavam em insegurança alimentar. Olha só aqui a canalice desse pessoal. Para se chegar ao número cabalístico de 33 milhões do estudo da Pensam, os entrevistados precisavam responder positivamente entre novembro de 2021 e abril de 2022, em plena pandemia da Covid, a uma pergunta como essa. Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade alguma vez sentiu fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida? Se o cara respondia, sim, sim, esse cara estava na extrema pobreza. Tá vendo a canalice dessa turma? É mais ou menos, chega em você, ó, dos últimos três meses, alguma vez você se sentiu mal? Ah, me senti. Não, nos últimos três meses eu senti mal. Não, então, 33 milhões de brasileiros estão doentes no país. Cara, é muita canalice. E aqui, o interessante, é que o Estadão está repondo isso aqui e está expondo, fala, olha, tem uma fake news aí, mentiram sobre o Bolsonaro. Lembrou uma frase que alguém disse, é, eles vão sentir saudade de mim. Abraço, pessoal. Fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Fica com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.